Vovô, Feliz Dia dos Pais, esse é o meu presente Quando me faltavam cores, minha vida sem você Mas eu sonhei tanto, fez o dia amanhecer Quando nasce a minha estrela, que ilumina mais que o sol Tudo amor, cresce em mim, tempo de ficar feliz Cresço, sou bem mais forte, sou uma estrela com você Mora na minha vida, na minha história Com você Te amo, vovô Pronto Mora na minha vida, na minha vida